Os moradores do bairro Colinos, aqui em Três Lagoas, estão reclamando da insegurança. Nessa madrugada, o estabelecimento comercial foi furtado. E pasmem os senhores, esta é a quinta vez que o mesmo estabelecimento é furtado. E dessa vez, os bandidos levaram doces. É, furtaram o estabelecimento, levaram doces. Isso mesmo. Eu fui ao local, eu tenho informação agora, põe na tela do pulseira. As imagens mostram a bagunça que ficou no estabelecimento após o furto. Nem o computador, documentos e até o telefone escaparam. A ação aconteceu no bairro Colinos, um dos mais tradicionais de Três Lagoas. O senhor Pedro é o proprietário do local e conta que os comerciantes estão preocupados com a insegurança e com essa onda de furtos. O próprio funcionário que vai chegar de manhã, de madrugada, que chega às cinco horas, já depara com uma situação dessa. Aí já fica todo mundo alarmado do que está acontecendo. Aí já fica com receio de entrar no estabelecimento, ver se tem alguém lá dentro, né? Trazendo uma insegurança total aos nossos funcionários. De acordo com o proprietário deste estabelecimento, esta é a quinta vez que os indivíduos agem da mesma forma. Inclusive, na última vez, eles entraram por esta janela, quebraram a janela e conseguiram entrar no local. Agora, o proprietário, com medo, instalou proteção, grades de segurança, para que isso não volte a acontecer. Mas nem com as grades de segurança isso não foi suficiente para conter a ação desses indivíduos. O Homero é vizinho do estabelecimento e conta que ouviu barulhos suspeitos de madrugada. Logo pela manhã, quando foi comprar pão, visualizou a vitrine do estabelecimento já quebrada. 1h42 da manhã, eu ouvi um barulho, como se fosse alguém pulando, né? E não tem importância, porque eu tenho sono muito leve, né? Tomo remédio de depressão. Aí voltei a dormir. Aí, logo cedo, eu fui à padaria, porque eu compro pão, deixo para os meus pais, que não saem por causa do Covid, né? Aí eu venho para cá, para o quiosque, eu deixo o pão deles e o meu eu como aqui, né? E daí eu vi e aí fiquei entristecido, né? Porque eu ouvi isso e se eu imaginasse, eu teria ligado para a polícia e tal, mas eu não achei que fosse o que aconteceu. Segundo ele, com essa onda de assalto, os moradores estão se sentindo inseguros. A gente se sente inseguro, né? E como eu te disse, eu penso que a pessoa que tem entrado na VIPs não são uma, nem duas, nem três. É sempre uma pessoa. Pode até, talvez, não sei, ir junto com alguém para ficar vigiando, não sei. Mas eu penso que se trata de uma única pessoa, de um único ladrão. É, o morador aí tem toda razão. Provavelmente essa pessoa que está agindo ali é a mesma pessoa todas as vezes, porque age da mesma forma. Ele vai lá, quebra o vidro, bota a mão por dentro do vidro, pega ali o negócio, né? Procura, já sabe, a pessoa já está estudando o local para fazer esse ilícito aí. Nós conversamos com a Polícia Militar, inclusive quero agradecer aqui o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Comandante Paulo. Ele informou que o policiamento está sendo reforçado no local. O trabalho conjunto com a Polícia Civil está sendo desenvolvido para tentar encontrar o suspeito. Inclusive, uma viatura vai ser deslocada até o local para verificar mais informações ali sobre este caso. Se há imagens de câmera de segurança, o proprietário já diz para a nossa equipe que tem imagens de câmera de segurança para tentar identificar quem seria o possível autor desses furtos. E você que, de repente, tem mais informações, você pode denunciar, tá? Você não vai ser identificado. O telefone é o 67-3919-9700. 67-3919-9700. E o indivíduo aí, provavelmente, ele está agindo sozinho ou ele tem uma outra pessoa que fica na esquina olhando e tal e ele vai lá e comete esse furto. Mas, provavelmente, pode ser o mesmo cara. Então, a polícia trabalha com essa hipótese. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso. A gente vai acompanhar esse caso e vai trazer aqui com certeza que a Polícia Militar vai conseguir recuperar porque eu confio no trabalho da Polícia Militar, confio nos policiais e eu sei que a polícia não vai deixar esses moradores na mão. Eu sei disso, né? Eles reclamam da falta de insegurança, da falta de segurança, da insegurança ali nesse bairro. Eu sei que a polícia, com certeza, já está estudando de alguma forma ali para deixar mais uma viatura ali, para passar um policiamento mais efetivo ali no local. Bom? Bom?